Está tudo na fronteira Eu também Mas trai 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 Esta parceira A pena Sua 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 A minha voz está com essa planta, porque é tanto que ainda tem uma trouxinha para cá. E é assim que faz sempre a mulher. Olha, amigas, a senhora é como ensinou a Dona Luís. Oh, Dona Linda! Oh, Linda! Oh, Linda! Oh, Linda 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 Linda! Oh, que isto é de falta de pinga! Está tão feio! E tu, Maria José? Canta! Canta, Camarinho, canta! Canta, canta amigo, canta! Eu vou cantar, não sei! Cuarta canção! Todo o meu lado, ou여 a orchise não. Tinta, tem mais, não mozi, não mora. Mira! E a rainha está tendo a meia, assim, e olha... Ah! Tem cola belumo. Tem weira, né? Tem que tra, não. Obrigado.